Oi pessoal, tudo bem com vocês? E olha só o que temos para hoje! A fantasia do Minions, que aprendemos a modelar no vídeo passado. Hoje vamos aprender como montar essa linda fantasia, muito divertida. Agora, se você não é inscrito, aproveita, já se inscreve aqui no botãozinho vermelho aqui embaixo, já vai lá no canal, faz um tour no canal, tá tudo em playlist. Você vai ver modelagem e costura. Tem vários vídeos legais que você vai aprender a modelar e a costurar comigo, com as minhas técnicas. Hoje você vai aprender a fazer, ó, essa linda fantasia, super divertida e engraçada, que você vai amar. Então, quer aprender? Vem cá comigo! E olha só, pessoal, aqui está o macacãozinho, né? Aqui vai vir, ó, a parte da frente do macacãozinho do Minions, a parte de dentro, eu cortei essa parte aqui que eu transferi, que é essa parte aqui, ó. Transferi, desenhei o macacãozinho, transferi, recortei ela uma vez no tecido de tricoline e uma vez no tecido jeans. Aí, aqui, essa outra parte de dentro que eu transferi inteira, que é essa parte aqui, cortei aqui, ó, amarelo na malha. Essa aqui é as costas do macacãozinho inteira. Recortei aqui no jeans, no tricoline e um pedacinho só aqui em cima na malha, certo? E a manga é no jeans, duas vezes. Aqui, pessoal, é a alça do nosso macacãozinho. Eu recortei, tá aqui, duas vezes. Aqui é a parte da cabeça, olha só. Essa parte pequena aqui, que eu transferi, olha só. Cortei duas vezes na malha. A parte maior, duas vezes na malha. Aqui é o bolsinho da frente do macacãozinho. A mãozinha, aqui, ó, eu cortei no coto e aqui eu cortei quatro vezes o bracinho na malha e quatro vezes a mãozinha no coto. Aqui, ó, vai envolver pra nossa cabecinha de isopor ficar firme. Ela não cair, certo? Cortei uma vez na malha. E aqui, essa parte aqui é um... que vai envolver aqui a cabeça do Minhos. Eu cortei duas vezes, porque ela vai vir aqui e vai vir aqui no forrinho de dentro também, certo? E o cabelinho, no... aqui, olha só, no coto. Depois é só puxar, certo? Vamos costurar. E aqui, pessoal, primeiro você vai usar, ó, costurar essa parte aqui do... que é tipo um viezinho pra envolver a cabecinha do Minho, certo? Aí, aqui, o que que eu fiz? Peguei um coto, cortei aqui, ó, três, seis, sete fiozinho. Olha só. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar. Olha, você puxa, ele vira um canudinho. Aí, você vai, ó, dobrou, que você vai colocar o quê? Aqui em cima da cabecinha do Minhos. Agora, se você tiver outro material, um feltro, fica bem melhor. Aí, o que que você vai fazer aqui? Você vai pegar, ó, medir daqui, onde vai sair a cabecinha, e centraliza aqui o meio, certo? Aqui que você faz, dobra. Aí, pelo lado direito, certo? Você vai costurar ele aqui, ó. Dobrou e coloca aqui. Só pra dar uma costurinha pra firmar ele, certo? Olha só. Vai ficar aqui no meio fio. O cabelinho. Aí, você vai vir grudando ele aqui, ó. Esse aqui pra frente, o lado menor. E volta da cabecinha toda, do meio, certo? Vai ficar assim, ó. Meinho. Agora, você vem grudando a outra parte, de baixo pra cima. Sobrou um pedacinho, ó. Sobrou um pedacinho, certo? Você deixa o pedacinho sobrando lá também. Olha só. Ou assim. Ele fica, tipo, um capuz. Mas, aqui dentro, vai vir a bolinha de isopor. Aí, você vai fazer o quê? Aqui, você vai fechar, ó. Porque aqui não vai vir essa outra parte aqui. Porque aqui vai ficar no pescocinho, certo? Olha só. Ficou assim. Reserva ele. Aí, você vai vir fazendo da mesma forma aqui, ó. Aqui tem uma pontinha, certo? Olha só. Que é só esse pedacinho aqui, ó. É só um pedacinho aqui. Certo? O que você vai fazer? Você vai colocar um pedaço daquela parte que envolve atrás do seu cachorrinho. E vai colocar aqui também. Certo? Aí, você corta o excesso que sobrou. E aqui embaixo, você vai costurar assim, ó. Que é o pescocinho também. Não precisa colocar. Você vai costurar aqui, ó. Certo? Ficou assim. Agora, você vai vir com aquela parte, ó. Que é essa parte que envolveu o pescocinho, As costas da cabecinha do minho. Você vai grudar aqui também. Aí, gruda aqui do outro lado. Olha só. Ficou assim, certo? Agora, aquela bolinha, ó. Que você vai colocar a bolinha de isopor aqui em cima. Você vai costurar essa parte aqui, ó. Certo? Certo? Olha só. Vai ficar assim, ó. Certo? Aí, o que você vai fazer? Essa parte aqui, você vai costurar ela aqui. Então, você vai pegar assim, ó. Tá do lado avesso, né? E aqui direito. Então, você vai colocar aqui, ó. O ladinho do pescocinho. A parte da frente. Certo? Direito com direito. Aí, você coloca aqui. E... Trava. Trava assim. Passa a altura. Só pra você afirmar. Aí, você vai pegar essa parte fora e colocar pra dentro. Olha só. Coloca pra dentro. Inserta assim, direitinho. Aí, ficou assim. Você vai costurar aqui em volta dessa boquinha aqui toda. Que vai sair a cabecinha do cachorro. Olha só. Ficou assim. Você, ó. Pega um elástico. Para não ficar tão aberto na hora que você for colocar na cabecinha do seu cachorrinho. Firmar a mais. Você pega um elástico. Coloca aqui em volta. Dando uma leve esticadinha. Pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Que é só pra firmar. Depois que você virou, o elástico vai ficar lá dentro. Tudo embutidinho. Olha só como que vai ficar lá dentro. Embutidinho. Aquela parte redonda. E vamos fazer o que? Colocar o isopor lá dentro. Certo? Volta aqui, ó. Você vai colocar seu isopor aqui. Naquele. Naquela parte que você fez. Redondinho, certo? Aí, o que você vai fazer? Você vai passar, ó. Cola quente aqui. Antes de você voltar. Costura. Você passa a cola quente aqui, ó. Centraliza o meio certinho. E gruda. Olha só. Você gruda. Firma. Aí, o que você faz? Você volta. Cabecinha do meio. Olha só. Já está formando. Aí, aqui, ó. Aqui está a parte dos olhinhos, né? Você pega a cola quente e vamos grudar a parte dos olhinhos. Gruda aqui e gruda essa outra parte também. Você pega, ó. Aquela parte que vai envolver a cabecinha do Minhos. Você vai colocar ela aqui, ó. Passa um pouquinho de cola quente aqui no meio. Está vendo? Meio certinho. Aí, você vai vir aqui, ó. Passando em volta da cabecinha. Passa mais um pouquinho de cola quente. Aí, você vai grudando aqui. Até chegar o outro lado. Aí, o que você vai fazer? Vai colocar aqui, ó. Você recorta aqui. Para não sair no óculos. Certo? Então, você vai colocar aqui, ó. Depois que você fez aquele processo da cabecinha do Minhos, você reserva. Aí, você vai pegar a parte da camisetinha. Que é a parte das costas. Então, você vai pegar aqui, ó. Eu recortei essa parte amarela aqui. Para dar a impressão que é o corpinho do Minhos. E aqui, o macacãozinho, certo? A alcinha nada mais que aquele viés. Você vai dobrar o meio. Passar a costura aqui em volta. Fazer um quadradinho aqui. Passar a costura. Deixar aberto e desvirar. E faça um próximo de um pé de máquina, certo? Aí, você vai colocar aqui, ó. Vamos grudar ela aqui. Porque aqui vai sair o bracinho. Então, aqui vai ser a manguinha. Perceba que você vai ter que deixar os... Um centímetro aqui. Porque vai vir costurando de volta. Um centímetro e meio. Vamos logo... Aí, você logo gruda a alcinha. Para firmar. Para ficar toda a distancinha certa. Aí, você pega aquela frentinha que você fez. Costura forro com jeans. Só essa partezinha aqui de cima que você vai costurar. Faça os piques. Vira ela ao contrário. Para o lado direito. Vai ficar a impressão que é um macacãozinho. Olha só. Aí, você vem pré-espontando. Conserta as pontinhas. Vem pré-espontando um pé de máquina, certo? Um pé de máquina é só essa pontinha aqui, ó. Da sua máquina. Olha só como que ficou. Aí, você pega o bolsinho. Olha, já costurei aqui. Já fiz a barra. Aí, você vai colocar ele aqui, ó. Certo? Centraliza o meio certinho. E costura primeiro. Só. Olha só. Ficou só assim. Vai ficar assim, ó. Aí, você vai pegar... Aquela outra parte amarela que você fez. Que vai ser... A parte do corpinho do Minhos. Que vai dar a impressão que é o corpinho do Minhos. Vai fazer o quê? Você vai costurar aqui, ó. Mais assim. Direita. Com avesso. Certo? Costura pelo lado do jeans. Porque o lado da mara estica. Costurou aqui, ó. Você vê e passa o pressão pelo lado da mara. Vai ficar assim. Certo? Aí, o que vai acontecer? Você vai pegar essa parte aqui, ó. E... Firmar. Firmar os dois lados, certo? Costurou aqui, ó. A mãozinha no bracinho. Você vai pegar, ó. As duas partes. E... Costurar em volta. Você vai costurar em volta. Tudo. Certo? Coloca o pontinho bem pequeno. Porque você vai ter que fazer os piquezinhos aqui, ó. Olha só. Ficou assim, certo? Aí, depois você vai vir fazer o piquezinho aqui. E essa parte aqui, onde fizemos a marcação, aquele pique, o que você vai fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Você abre. Certo? Tem um pique aqui. Abriu assim pra lateral. Olha só. Vai fazer uma costura. Olha só. Eu vou fazer uma costurinha assim. Não é que você virar, vai ficar assim, ó. A impressão é que o bracinho vai ficar dobradinho. E olha só. Depois que você fez, você vira. Vai ficar assim, ó. Certo? Vai dar uma leve impressão. Que tá curvado o bracinho. Por causa daquela pinçazinha, ó. Aí, você pega, virou e coloca o enchimento. Olha só. Enchimento é manta, é... Enchimento de boneca. Olha só. Aí, você vai e coloca o enchimento. Vai ficar assim. Aí, você vai grudar ele aqui, ó. Primeiro, você vai grudar. Aqui no ombro, certo? Gruda. Aí, você tem que grudar assim, ó. Com esses piques, do lado de dentro. Que vai ser onde vai colocar a cabecinha aqui, certo? Empurra aqui o enchimento pra dentro um pouquinho. Para você costurar o ombro. Aí, você vai ter que costurar aqui, ó. Nessa parte amarelinha, você coloca aqui. E deixa um centímetro a parte de cima aqui onde vamos grudar o pescocinho. É a cabecinha. Por isso que eu deixei aqui um centímetro pra baixo. Porque vamos costurar aqui a parte da manganha da camisa. E aqui o pescocinho, certo? Um centímetro pra cada lado. Depois que você fez isso, você vai grudar aqui, ó. A camisetinha aqui, a parte da frente. Olha só. Dentro, como que fica. E olha só. Você vai grudar aqui, ó. Olha o que que acontece. Ficou assim, ó. Parece que tá saindo daqui de dentro, certo? Porque vai vir essa parte aqui, vai grudar aqui, ó. Vai virar macacãozinho. Aí, depois disso, você vai pegar o seu forrinho. Vai grudar a parte de baixo. Certo? Direita com direita. Você passa a costura. Faça uma reta. E volta pra espontânea. Certo? Vai ficar assim, ó. A parte de trás. Embutidinho. Aí, o que que vai acontecer? Você vai embutir isso aqui, ó. Coloca isso aqui pra dentro. Assim. Vira ao contrário. E vamos misturar aqui, ó. Olha só. Quando você virar, vai ficar a peça assim, ó. Certo? Aí, o que que você vai fazer? Você vai embutir aqui também, ó. A parte da barra. As duas barras, ó. Uniu aqui. Certo? Coloca pra dentro. Vamos costurar. Olha só. Ficou assim, ó. A parte de dentro. Embutidinho aqui. E aqui. Vai ficar assim. Aí, você faz o mesmo processo do outro lado. Olha só. Onde eu deixei que esse piquezinho aqui, ó. Aquela aberturinha. Vai dar certinho, ó. Na hora que você dobrar. Aí, você passa a barra da sua manguinha. Dá o pré-esponto lá no começo. Aí, você vem voltando. Duas costurinhas. Certo? Aí, você vai e dobra. Depois que costurou, ficou assim, certo? Você vai encaixar ela aqui, ó. Nessa aberturinha aqui da cava. Olha só como ficou. Colocou os dois bracinhos. Tá quase formando o mínimo, certo? Você vai pegar aqui, ó. Pela costura da barra. Aqui, ó. Na lateralzinha. Aqui embaixo, certo? Aí, você vai colocar aqui, ó. Aqui, você passa a sua alvear lote. Pra não desfiar. Aí, você coloca aqui, ó. Direita com direita. Aí, você vira ao contrário. Para poder costurar. Olha só. Olha só. Depois que você terminou aquele processo de colocar a manguinha. Que isso aqui é a manguinha. Vai dar a impressão que é as patinhas. Perninha. Certo? Aí, você vai grudar o quê? O pescocinho aqui, ó. Aí, você começa pela frente. Olha só. Direita com direita. E vai unir o pescoço. Aí, volta aqui, ó. Depois, é só você passar um overlock aqui em volta. Certo? Olha só como é que vai ficar. Ficou a cabecinha? Dominions. Olha só a roupinha. Aí, aqui, ó. Eu coloquei a alcinha só aqui. Porque eu cortei curtinho, certo? Mas, você... Quando você for grudar, você coloca daqui, ó. Aqui, ó. Aqui de baixo. Aí, ela vai passar aqui. E vai envolver aqui. Certo? E olha só como que fica. Você coloca aqui, ó. A alcinha. Dá um pontinho. Aí, você coloca o botãozinho. Aqui está o nosso minus. Certo? Vai ficar assim. Na cabecinha. Que é a camisetinha. Se não servir. Se você achar que o seu cachorro não vai entrar aqui. É só você abrir aqui as costas. Marca o meio. Abre as costas. E coloca um zíper pequeno. Certo? A minha é pequenininha. Cabe direitinho. Pessoal, se vocês gostaram. Não esquece, ó. Deixa aquele joinha pra ajudar na divulgação do canal. E compartilhe. Super beijo. Tchau. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.